Mais uma noite que passa E que noite sem graça Eu estou aqui Mais uma noite cumprida E eu nesta vida só pensando em ti Esse amor tão estranho Amor e sonhos estou a sentir Esse amor primeiro Amor verdadeiro Quero para mim Nesse sonho tão lindo Te vejo sorrindo Não quero acordar Nele eu ouço a canção Que acelera o meu coração Que de ti me faz lembrar Esse amor tão estranho Amor e sonhos estou a sentir Esse amor primeiro Amor verdadeiro Quero para mim Nesse sonho tão lindo Te vejo sorrindo Não quero acordar Nele eu ouço a canção Que acelera o meu coração Que de ti me faz lembrar Que acelera o meu coração Que acelera o meu coração Valeu Que acelera o meu coração Que acelera o meu coração Que acelera o meu coração